Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês agora como fazer a introdução ou abertura de vídeos para o YouTube. Então vamos lá. Então nós temos esse programa aqui que chama Flixpress, muito interessante. Então tem 5 vídeos, aliás tem 2 minutos que nós podemos fazer grátis, abertura de vídeos. Então vamos lá. Eu vou explicar aqui como ele funciona. Depois em um outro vídeo eu vou explicar como adquirir gratuito. Então vamos. Primeiro tudo a gente vem aqui, automático, templantes. Então vamos lá, clica aqui, clica, agora eu desço aqui, clico aqui nesse quadradinho. Então aqui nós temos 5 modelos de abertura de vídeos que a gente pode fazer. Eu estou acostumado a usar mais esse aqui. Então vamos lá. Vou fazer um para vocês verem como que funciona. Então eu vou clicar aqui. Olha. É dessa maneira que funciona. Agora eu venho aqui, automatize. Então eu vou clicar em automatize. Agora eu clico aqui nesse quadradinho, que é confirmar. Agora neste. Na próxima. Clicou. Aí apareceu. Eu vou fazer o que eu quero aqui, ó. A minha abertura de vídeo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo. Vou colocar aulas de violão. Aulas Aulas de violão. Eu vou colocar de uma maneira diferente. Vou colocar aulas de violão. Essa que vai sair no meio. O violão aqui vai sair aqui, ó. Aulas de aqui em cima. Top line. Aulas de violão. Agora embaixo eu vou colocar professor Ademir. Eu vou fazer diferente. Em vez de eu colocar nesse do meio, eu vou colocar aulas de aulas com aulas com professor Ademir. Que aqui no meio é a linha maior. Então vamos lá. Aulas com o professor Ademir. Agora embaixo eu coloco aqui dentro do violão. o violão. Feito isso, a gente clica aqui para ver como está saindo. E aqui é a resolução, né? 360, 1,80. 360 é uma resolução boa. É, não sei, não sei bem se chama resolução isso que eu falei aqui, mas tudo bem, vamos lá. Render, render. Agora clica aqui. Clicou. Corte. Clica nesse, clica aqui no, para a gente ver como ficou o vídeo. Clicou. 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 Então aqui apareceu, o vídeo que eu fiz agora. Agora a gente vai ver como ficou. Olha lá, olha que bonito que ficou. Aulas com o professor Ademir. Violão. Agora aqui, eu clico no Place Order. Clico aqui. OK. Agora nós vamos lá novamente. Clica aqui. Lá no começo. Da página. Aí vai aparecer. Apareceu aqui. Agora nós temos aqui, mais opções. Então vamos clicar em mais opções. O que que seriam essas opções? É você copiar para o seu computador. Então eu vou clicar aqui, download HD. Clico aqui. Aí estou fazendo download. A hora que terminar, estou fazendo download. Vamos aguardar um pouco. Terminou. Agora eu clico com a direita aqui para ele mostrar na pasta, ver onde que pasta ele está. Então está aí na pasta e dá um download. Então eu chego aqui agora, eu clico com a direita para me renomear, ver o que que foi que eu fiz para ficar guardado. Coloquei aulas de violão. Aulas de violão. Então ficou aulas de violão. Então ficou aulas de violão. É isso aí. É dessa maneira que a gente faz a abertura de vídeo com esse programa Flick Express. Espero que o pessoal entendeu. Ok? É isso aí, pessoal. Deixa eu minimizar agora. Isso aí. Valeu.